Olá meus lindáticos, tudo bem com vocês? Estavam com saudade da maluca aqui? Pois é, hoje tem vídeo para vocês de recebido, tá? Um recebido que eu recebi semana passada, mas só hoje que eu pude vir gravar o vídeo para vocês, certo? Então eu sei que vocês vão amar, porque o recebido foi da empresa Irresistible Me, tá? A empresa Irresistible Me mandou para mim apliques, extensões, tic tac, tá? Para a gente fazer resenha aí para vocês. Então vamos lá ver o que tem nessa caixinha aqui maravilhosa. Eu amo, né meus amores? Primeiramente a caixa é linda, eu amei, quando eu abri então eu fiquei apaixonada mais ainda, tá? E ela é assim, tá? Gente, chegou para mim em 15 dias, tá? E eu não fui taxada, graças a Deus, porque o medo era só de ser taxada, né? Porque sabe, né gente? Brasil, fazer o quê? Tá? Então a Irresistible Me mandou para mim extensões do cabelo, tá? Ele vem aqui nesse pacotinho vermelho, a caixa é linda, maravilhosa, tá? Tem uma frase aqui que tá em inglês e eu ainda não traduzi, certo? E tem a hashtag Irresistible Grain, eu acho, Irresistible Grain. Não sei falar em inglês, tá? Não posso fazer nada. Vou botar minha caixa aqui para mostrar para vocês como é que vem embaladinho as extensões, tá? Do cabelo, os apliques, tic tac, como é que vem embaladinho. Eu achei super interessante esse modo deles, tá? Porque aí vem essa parte aqui lacrada, aonde tem os apliques, tic tac, eu não abri, eu queria abrir juntamente, junto com vocês, tá? E vem essa parte aqui que é uma mecha teste, para você ver se realmente é a cor que você escolheu, tá? Então vocês abrem aqui e olham para ver se foi realmente a cor do cabelo, tá? Exato, do jeito que você queria. Eu escolhi na cor preta, claro, né? Porque meu cabelo é preto, mas tem várias cores, tá? Várias cores, olha. E ele é 100% cabelo humano. Olha isso. Então você pode lavar, você pode descolorir, você pode pranchar, você pode escovar, você pode fazer tudo que você quiser, portanto que você tenha o mesmo cuidado que você tem com o teu cabelo, tá? Não vai fazer maluquice nas extensões antiga, tic tac, destruir, né? Então é aquele mesmo cuidado base que vocês têm com o teu cabelo, você vai ter com este daqui, tá? E olha o brilho que é este cabelo. Olha, esse aqui só é só a mecha teste, tá? Esse aqui tem três apliques. Ele é um aplique tic tac, então ele tem três tic tacs, tá? E eu agora vou abrir o nosso aplique junto com vocês aí, porque eu deixei justamente para abrir junto com vocês, tá? Eu vou colocar aqui assim. Ah, o site da Inresistible Me vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? O site para vocês. Então vamos abrir, vamos tirar o lacre, né? Que eu deixei justamente para tirar esse lacre aqui junto com vocês. E eu estou sem unha. Dificulta um pouco as coisas. Então você vai tirar o lacre. Vamos tirar o lacre. Se eu conseguir tirar esse lacre. E aqui vocês. Onde está? Como eu falei, vou botar isso aqui embaixo. Ele vem assim, tá? Nessa redinha. Para proteger o cabelo. E ele vem bem preso, né? E a pessoa não tem tesoura aqui. Mas fazer o que? Então... Ah, desastrada aí, pessoal. O bom que aqui é vídeo real, né? Para vocês, né? Minhas bagunças, minhas... Olha o tanto de cabelo. Olha isso. Então ele vem bem preso, como eu falei. O meu aplique, ele tem exatamente 40 polegadas, que são 60 centímetros. Tá? E... 240 gramas. Então... É cabelo para chuchu, gente! Ah, para fazer um bigode. Eu vou abrir aqui. Que é para mostrar as extensões para vocês. Pronto, meus amores! Já tirei o elásticozinho que estava prendendo, tá? E vamos agora ver quantas extensões vêm, tá? A primeira que eu tirei aqui é a de 4. Estão vendo? O acabamento é perfeito deles, ó. É a de 4, que é a extensão que vem com mais cabelo. E ela é vendida separadamente também, tá? Não só o conjunto completo, mas a extensão de 4. Ela é vendida separadamente, tá? Olha esse acabamento. Olha esse... Bom, meninas! Então, essa aqui vem com 4 tic-tacs, que é vendida separadamente, como eu já falei a vocês. Eu vou colocar no colo. Vem... Cadê minhas extensões? Vem... De 3, tá? Então, tem uma... Deixa eu botar aqui. Tem uma... De 2, 2 tic-tacs. De 2 tic-tacs tem 1, 2, 3, 4, tá? Extensões de 2 tic-tacs. E... Não! Tem 5 extensões com 2 tic-tacs. 5, certo? E com 1... Uai! Não cai, não! Vem 2 extensões, 2 apliques com 1 tic-tac, certo? Então, vamos lá. Agora, vou mostrar a vocês como é que eu coloco as extensões, tá? De aplique e tic-tac. O meu cabelo aqui, gente, não tá escovado e nem pranchado. Eu só fiz mesmo lavar, esperar secar, como eu faço sempre colocar na touca. Certo? Então, vamos lá. Colocar, né? Bom, meus amores. Aí eu vou colocar o aplique pra vocês agora, tá? Então, eu coloquei o tripé em cima da minha penteadeira pra vocês tentarem ver como é que eu coloco e tudo, tá? Espero que a iluminação ajude. Então, vamos lá. Vou mostrar a vocês, em primeira mão, a real. O real tamanho do meu cabelo. O cabelo tá crescendo. Ele tá assim, tá? Grande. E o que foi que eu fiz? Como? Obrigada por cair. Como ele veio bem enroladinho e ficou cheio de ondinha, eu dei uma leve pranchada nele pra tirar mais a ondulação. Porque como meu cabelo é liso, né? Então, eu dei uma leve pranchada pra tirar a ondulação. Eu pranchei com a prancha em 180 graus. Então, eu pranchei todos. Dá um pouquinho de trabalho, haja paciência, mas dá certo, né? Vamos lá. Então, vamos lá começar a colocar o nosso aplique tic-tac, tá? E eu vou começar primeiro com a extensão de 4. E se você tiver um cabelo vazio, né? Como meu cabelo é muito cheio. Então, pra quem tem cabelo vazio, só a extensão com 4 já dá. Pra dar aquele volume maço no cabelo. Porque é muito cabelo. Olha isso. Olha isso. Então, só essa extensão aqui, pra quem tem muito cabelo, já dá pro gasto, tá? Então, vamos lá começar a colocar o nosso aplique tic-tac. Vem comigo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Amém Bom, meus amores, esse aqui é meu aplique Tic Tac, tá? Da Inresistible Me, certo? 100% cabelo humano, tá? Onde você pode colorir, pintar, pranchar, escovar Ter todos os cuidados que você tem com o seu próprio cabelo, tá? Eu gostei muito É a primeira vez que eu uso, então saiu meio ainda desordenada Mas de compensação, eu adorei, tá? A sensação de ter um cabelão é maravilhoso E eu fiquei linda de cabelo grande E agora é só me acostumar a usar o aplique Mas de antemão, dá pra vocês? Eu gostei, tá? Eu tenho muito cabelo, muito cabelo mesmo O cabelo é super cheio, tá? Então eu tenho que realmente aí achar uma maneira melhor Pra poder fazer e ficar direitinho Mas de antemão, eu já tô me sentindo Uma diva, uma índia De cabelão Bom, como eu falei, eu tenho muito cabelo Muito cabelo mesmo Então ainda sobrou ainda Eu não coloquei todo, tá? Coloquei só a metade Sobrou essa extensão de três As duas De um tic tac, tá? E sobrou uma Com dois tic tac, tá? Como eu falei Como eu tenho muito cabelo Eu não quis colocar Todo o aplique Mas Se eu colocar Vai ficar Melhor ainda Tá bom? Então é isso, meus amores O vídeo pra vocês Da Inresistible Me Tá? Aplique e tic tac Vou deixar o link do site Aqui pra vocês Certo? E Tem várias cores Eita, Lilian Reis Tem várias cores Vários tamanhos Tá? Pra vocês aí Escolher e ficar Diva Como a Lili Tá? Então é isso aí Um beijo Cheiro Eu quero mandar um beijo Muito especial Para a Carol A linda de bonita Tá? Nossa Ana Carolina Ali do blog E do canal Linda de bonita Muito obrigada Minha neguinha Pelo carinho Pela indicação Certo? Eu estou muito feliz Amei E você sabe que Você mora no meu coraçãozinho E não paga aluguel Então Um beijo enorme Pra nossa linda de bonita Certo? E até o próximo vídeo Fique com Deus Bye bye Que eu fui Não se esqueça De se inscrever no canal Dá seu joinha aí Pra eu saber Que vocês gostaram De mais um vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Irresistível me Irresistível me Irresistível me Irresistível me Eu não vou conseguir falar De novo Coisa Preciso gravar Meus amores Esse foi o meu aplique Tic Tac Tá? Da Inresistível me Irresistível me Tá bom Meus amores? Bom meus amores Esse é o meu cabelo Tic Meu aplique Meu cabelo Tic Tac É dose, né? Bom, meu lindade Essa foi a minha Pim Tchau, tchau.